Oi gente, hoje nós vamos montar nossa árvore de Natal, né Braia? Aqui estão as bolinhas, aqui tá nossa árvore, não reparem que ela é meia tortinha, mas aqui tá nossa árvore, vamos lá filho, começar a montar? Peraí que ele está em momento concentrado. Já coloquei os pisca aqui, agora tô aqui na espera do Braia pegar uma bolinha e colocar ali na árvore, vamos lá? Escolhe aí uma bolinha, os companheiros dele estão aqui ó, família Lucas Neto. Mostra quais bonecos são esses filho? Esse. Esse é quem? O cachorro. O cachorro, quem mais? Qual é esse? Super Foca. Super Foca. Qual mais? Quem é esse? Lucas Neto. Esse é o Lucas Neto. E a outra? E a companheira de todos os dias, a Gi. Tem mais bonecos lá gente, lá no quarto dele, a Estéu que fica andando pra lá e pra cá com ele. A Pedra do Poder. E o chapéu do Aventureiro, que não cabe na cabeça dele, mas tudo bem, ele anda com ele. Vamos lá então, Aventureiro? Vamos, nossa missão de hoje. O chapéu do Marino. Chapéu do Marino. Nossa missão de hoje é montar a árvore de Natal. É, vamos lá montar a árvore? Me ajuda aí, vai trazendo as bolinhas pra mim. Porque eu vou ficar aqui te ajudando a montar a árvore, vai. Não, não quero não. Pega essa grande aqui, ó. Ah, eu vou montar aqui. Isso, essa mesmo. Traz aqui. Vamos lá, Aventureiro. Vem, Aventureiro. Põe aqui, ó, do lado daquela ali. Eu já coloquei uma. Põe ali do lado. Não. Aqui, ó. Ó, vou te mostrar. Vem aqui comigo. Vem aqui junto comigo, por aqui, ó. Ih, mas tudo ele tem que reclamar, gente. Tudo esse menino reclama. Eu vou pegar uma e vou colocar, ó, ó, ó. Tá vendo essa daqui? É bonita, né, filho? São lindas. Ó, a mamãe vai colocar aqui embaixo, ó. Coloquei mais uma aqui. Agora é sua vez, vem. Agora é sua vez. Que estrela? Onde tem estrela? Ah, o Lucas falou que tem que ter estrela? Não, onde que põe estrela? Ih, tá mais perto que eu, mas a gente não tem estrela. Como que falou? Ah, a árvore do Lucas tem estrela. Nossa, não. Tá bom, então vamos fazer assim. A gente vai pôr esses e depois, quando a mamãe for na loja, eu vou comprar uma estrela pra pôr na nossa árvore, tá bom? Combinado? Então vamos fazer a nossa árvore sem estrela mesmo, porque eu não tenho estrela. Vem? Então põe aqui essa bola na árvore e amanhã a mamãe vai comprar uma estrela pra gente colocar. Vai, coloca lá a bola. Do lado daquelas dali que a mamãe já colocou, ó. Vem? Vamos lá? Vou vir com você. Vem? Deixa eu ver qual é a que você pegou. Mostra pra mim. Nossa, essa é linda, hein? Amarela com verde. Tá vendo essa fitinha aí? É ela que você vai pendurar na árvore. Igual eu já pendurei aquelas dali, ó. Eu já coloquei duas. Coloquei mais do que você. Cabe não. Cabe? Vem aqui pra você ver. Coloca ali na parte de baixo. Ali não. Vai. Ali na parte de baixo. Também não. Ali, ó. Eu já coloquei duas. Não, não. Não vai de nada. Eu já coloquei duas. Falta você colocar uma. Essa daí é a mais linda, hein? Amarela com verde. Vai ficar muito linda a sua árvore. Uau! Uau! Vai, coloca. Não tem melhor. Deixa eu te ajudar. Pera aí. Não tem melhor. Tá vendo, ó? Tá vendo esse fitinho assim, ó? Você vai colocar ela aqui, ó. Não cabe, né? Cabe? Assim mesmo. Do jeitinho que você tá colocando, ó. Uau! O Brian sabe. É assim mesmo. Não cabe. Cabe? Ai, como desiste fácil. Ó, vou colocar uma pra você ver. Ó, ó. Olha aqui. Aí! Coloquei! Tem que ter presente. Ah, tem que ter presente? Não, onde que tem presente? Ah, Natal é sinal de presente, né? Sim. É, vamos ver como que vai ser, né? Vamos, primeira coisa, vamos montar a árvore. Depois a gente pensa nos presentes, né? Não dá. E a luta continua. E a luta continua. É assim, ó. Essa parte assim, você vai colocar dentro, ó. Ah, não. Assim, ó, ó, ó. Tá vendo? É o melhor presente que eu ganhei. Vai fazendo aqui. Isso. Põe esse daí lá. Do Lucas. Do Lucas, vai. Põe lá. Isso. Se eu soltar o celular, como que eu vou gravar? Olá. Aê! Muito bem. Tá cantando? No meu. Muito bem, garoto. Não falta presente agora, né? Falta presente, né? Ele insiste que falta presente. Não dá, né? Isso mesmo, garoto. Com você e tudo de diante. Essa é de quem? A dessa, né? Essa vermelha é da Jessie? É, mãe. Ah, ele gosta das vermelhas, que é da Jessie. Vamos lá, né? Aqui, filho, você queria os presentes aqui, ó. Serve esse? Não, mãe. Não serve esse, não? Um pequenininho. Muito pequenininho? Ah, mas é o presente pra pôr na árvore. Não dá. Não quer? Põe lá na árvore esse presente. Não. Tá tão linda a árvore, né, filho? Ai, que linda. Vamos lá, põe esse presente lá. O que mais tem aí? Tem o Papai Noel também, né? Pra pôr. Ah. Põe aí o Papai Noel. Não, mas é o Papai Noel. Não quer? Prontinho. E aqui está a nossa árvore de Natal. Que o Brian montou. Foi você que montou, filho? Eu também. Uau, adorei, hein? Ficou muito linda. Agora a gente vai colocar lá na sala, né? A gente montou aqui que tem mais espaço e vamos colocar lá na sala. O Brian adora essas luzes de Natal, gente. É bonita, filha? Gente, então a gente vai finalizar o nosso vídeo aqui. Não, não, mano. Não? Não. Vamos finalizar. Ficou faltando a estrela lá em cima, que a gente não tem. Né, filho? Faltou a estrela, né? É, dama. Faltou a estrela. Mas a gente vai... Vou providenciar durante a semana. E não se esqueçam, gente. Se inscreve no nosso canal. Deixe seu like. Compartilha. E o que mais, filho? Fala beijinhos. Uhum. Tchau, pessoal. Gente, voltando só pra atualizar. Hoje ele já ganhou a Pedra do Poder. Tá todo feliz, ó. Então, só pra atualizar, gente. Comprei a estrela que o Brian tanto queria. Pra colocar na nossa árvore. Ficou bom, filho? Ficou. Você gostou dessa estrela? Sim, dama. Ah, então fala tchau e beijinhos. Tchau.